Dei-te um desenho meu Feito com as cores do céu Para guardar junto a ti Sempre que eu for embora Dei-te um desenho meu Dei-te um desenho meu Que não caiu do céu Com os teus lápis de cor Juntei o teu amor ao meu Recordações de belas canções Contigo baixinho Recordações de nós Sei que o tempo passa Voa que eu sinto falta Mas o caminho é voltar Sempre Sempre Para te poder abraçar Sempre O meu caminho é voltar Para dizer Eu gosto de ti Sim Eu gosto de ti Dei-te um desenho meu Dei-te um desenho meu Feito com as cores do céu Para guardar junto a ti Sempre que eu for Embora Recordações Recordações Aqueles verões Contigo 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 Recordações De nós Contigo Que o tempo Passa Voa Que eu sinto falta Mas o caminho é voltar Sempre Para te poder abraçar Sempre O meu caminho é voltar Para dizer Eu gosto de ti Sim, sim, eu, eu gosto de ti Sim, sim, eu, eu gosto de ti Sim, eu, eu gosto, eu gosto de ti Sim, eu, eu gosto de ti